Música Fala pessoal, Alisson da Forcasa Estamos lançando neste mês o For Life Vila Ema Pertinho da estação São Lucas, linha 15 Prata Estúdios com terraço e apartamentos de dois dormitórios Isso mesmo, tudo pelo programa Minha Casa Minha Vida Procure os corretores da Mahara Imóveis Que é a nossa parceira neste empreendimento E eles vão falar para você de todas as condições especiais Condições de lançamento Estou dentro da nossa futura loja Está em fase final de acabamento Já já está prontinha para receber vocês Está ok? Procure os corretores especialistas da Mahara Imóveis Parceira da Forcasa A melhor alternativa sempre